Hoje eu vim falar sobre a representação política feminina. Segundo os dados da última eleição, 53% do eleitorado é de mulheres. No entanto, somente 18% foi de candidatas eleitos. Homens e mulheres enxergam o mundo de forma diferente. Nada mais justo que o processo de criação das nossas leis nas casas legislativas seja discutido e orientado com o maior número de participantes do gênero feminino. Assim, as políticas públicas serão elaboradas sob o olhar feminino. Por isso, o legislador estabeleceu a cota mínima de candidaturas femininas para viabilizar maior oportunidade para as mulheres na política. Assim prevê o artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504, de 97, que os partidos políticos devem lançar pelo menos 30% de candidatas do gênero feminino nas eleições proporcionais, ou seja, de vereadores e deputados. Uma prática que vem sendo combatida é a utilização de mulheres para preenchimento meramente formal da cota mínima de gênero pelos partidos políticos. Isso é, são utilizadas como meros figurantes na disputa eleitoral. E como a gente sabe, se a candidatura é fictícia, normalmente as candidatas fictícias não pedem voto para elas mesmas, não movimentam recursos financeiros e podem até fazer campanha para outro candidato concorrente. Homens, caso o partido político não registre 30% de candidatas, nenhum dos seus candidatos poderá concorrer, porque esse é um pré-requisito para toda chapa. Esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e, inclusive, a gravidade de sua violação. Legenda Adriana Zanotto